Chegou a hora de voltar para a Itália, que é um lugar que eu considero a minha segunda casa, porque tenho origem italiana, meu pai é italiano e agora eu tenho sempre essa possibilidade de voltar e sempre que eu posso aproveito. E eu acho que uma curiosidade lá é que eu acho que você precisa somente de duas palavras para se adaptar. Pasta e cate. A primeira, se você quiser um macarrão, uma massa, você fala pasta. Então você vive, você consegue comer. Você sobrevive o cátio, é o futebol. Então se você quiser ter algum assunto para socializar, você fala de cátio. Pasta com cátio, a comida é ser italiana.